Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Hoje provavelmente eu tô gravando um vídeo extra pra vocês, porque não tem live, então vocês vão ficar triste e eu tô tentando alegrar vocês com mais um vídeo. Então, tô trazendo mais um reactzinho no dia, pra quem não tá entendendo nada, né? Prazer, eu sou o Rafael Nunes. E eu geralmente meus reacts são meio-dia, mas, enfim, quem tá vendo depois só deixa o like aí. Enfim, galera, a gente tá aqui com o Keita Beats, rap do Slender, o rosto sem face. Creepy pasta Slenderman do Keita Beats, mano do céu. Eu só trouxe, se não me engano, um react dele, que foi do Jeff The Killer, mano, que eu achei foda bagarai. Hoje eu tô acompanhando, inclusive acabou de sair a estreia desse vídeo, eu tô fazendo react, mano, olha a estrelinha pro Rafa. E mais uma vez, gente, se inscrevam no canal, mano, tem novidade vindo aí, inclusive vai no meu canal, tem novidade lá. Vai no canal aqui, no caso, né? Tem o Vlog Raiz, que eu contei um, dei uns spoilers pra vocês aí. E vai sair o desafio 20k. Mas, enfim, ajuda aí. Tem mais de 1.100 vídeos pra vocês verem. E é isso aí, Keita Beats é nóis. Vamos, mano, eu tenho certeza que tá foda bagarai, mas bora lá. Deixa eu só azeitar aqui a tela, né, mano. Que eu não sei o que que eu fiz, mas, enfim, a gente dá uma ajeitadzinha. Ajeitadzinha marota aqui. Ai, papai, o que que eu fiz com a tela, mano? Eu buguei o negócio aqui. E o pai deus todo poderoso. Já sei o que eu fiz. Eu aumentei demais, daí eu tenho que diminuir, eu tenho que puxar aqui. Vocês tão vendo isso porque não tem corte, então eu me peço desculpas. Mentira, eu não peço, não. Mas, enfim. Espero que gostem aí do React e agora sim. Ah, mano, na moral, eu não sei o que eu fiz, mano. Então, foda-se. Ai, papai. Visualização padrão. Mano, eu não sei o que eu fiz, mano. Mas vamos lá. Pela moda do teatro, vai ficar aparecendo isso aí porque eu não sei o que que eu fiz de errado. Essa é a minha vida. Então, bora lá, gente. Deixa o teu like, valeu, falou e reactzinho. Bem-vindos. Meu nome é Jack. E hoje, estou aqui pra receber a presença dele. Senhoras e senhores, Slender. Eu tô na floresta e você tá perdido. Sabe que o Jeff não reina comigo. Sou mais poderoso, isso é indiscutível. Prega a entidade, tá em outro nível. Abata de frente, ninguém. Cola comigo, só vem. E se perguntarem quem é a entidade com mais seguidores. Slenderman, sou ex estiloso de terno e gravata. E o Jeff bolado tá me procurando. Ele acha que é foda, me sola na marra. Só que esse coitado nem me causa dano. Escureceu e a noite eu domino. Mente fracassada de que ele alucina. É melhor correr, o seu final tá vindo. Com sede de sangue, de terno fino. Você tá me ouvindo, criança perdida. Você veio comigo, você foi esquecida. Vai escapar do escuro, duvida. E mesmo que Titi não vai ter saída. Porque o Slender comanda aqui. Jeff me ganha, não me faça rir. Hoje a entidade vai te abduzir. Teleportando, você não vai fugir. Segue que hoje eu tô zen. Presando o tentáculo, aquela menina. Olhando pra mim, será que hoje tem? Provável que sim, minha ideia alucina. Sou a entidade que te causa dores. Conta milhares de fãs seguidores. E rosto sem face te causa pavores. Reto na mente maiores temores. E a Slender na floresta te caçando. Sei só bem quem não está me interessando. Tô na floresta e você tá perdido. Jeff me caça, só que ele não viu. Se eu te pegar eu te levo comigo. Pro reino sombrio do homem esguio. E a Slender na floresta te caçando. Misterioso na cena. Jeff me eu cria nem causa problema. Se acha lindo até me dá pena. Tá tipo coringa banhada e maisena. Sabina a floresta que manda é o rei. Tô observando ser desde menino. Sua mente fraca eu já dominei. E a sua memória hoje alucina. Falei pro road, pro masque pro tobe. Que hoje eu tô caçando o que ele é fracassado. E tô que me tragam bem mais seguidores. Pra aumentar a tropa que tá do meu lado. Vem que a entidade tá teleportando. Ataque fraco nem me causa dano. Acha que me fere que tá me abalando. Pra acreditar nisso nem passa de ano. Eu levo comigo criança perdida. Terno e gravata o homem esguio. Te alcançando o poder de sua vida. Melhor você correr nesse clima sombrio. Slender. Essa floresta é meu domínio. Cê é tão fraco quanto o alumínio. Sou intangível, causo o extermínio. Cê não é problema, percebo o dilema. Esquema, emblema, minha força é suprema. Só treme e me tema, rato de silema. Extrema, entidade de FM da pena. Sou a entidade que te causa dores. Nas contas milhares de fãs seguidores. Me ouço sem face, te causa pavores. Perto na mente, maiores temores. E a Slender. A floresta te caçando. Sei só bem quem não está me interessando. Tô na floresta e você tá perdido. De FM caça, só que ele não viu. Se eu te pegar eu te levo comigo. Pro reino sombrio do homem esguio. E a Slender. Ele contra mim só cai. Do meu lado, seguidores pra caralho. De habilidade tem uma de cem. Levo comigo aos cria também. Sou poderoso, não vejo ninguém. E bata de frente com o Slenderman. E a Slender. Na floresta te caçando. Sei só bem quem não está me interessando. Tô na floresta e você tá perdido. De FM caça, só que ele não viu. Se eu te pegar eu te levo comigo. Pro reino sombrio do homem esguio. E a Slender. Ele contra mim só cai. Do meu lado, seguidores pra caralho. De habilidade tem uma de cem. Levo comigo aos cria também. Sou poderoso, não vejo ninguém. E bata de frente com o Slenderman. Caraca, velho. Ok, tá. Mano, sensacional, família. Sensacional. Deixa eu aumentar aqui o meu microfone que tava baixinho. Mano, sensacional. Meu Deus, deixa o like pro cara. O vídeo dele, o link vai tá na descrição aqui desse react, mano. Então, pelo amor de Deus. Vão aqui no link. Deixa o like pro cara e comenta. Nossa, vim pelo react do Rafa Nunes. Quero só ver, mano. Quero só ver, hein. Me marquem lá. Me marquem meu arroba lá. Enfim. Galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu só botar a música animada porque eu fiquei com medo. Galera, espero que vocês tenham gostado desse react. Eu peço desculpas no começo me atrapalhei ali, mano. Porque a tela ficou bugada. A tela do react ficou, tipo, fora da proporção aqui do vídeo. Mas, enfim. Acontece, mano. Acontece aqui. Ah, tudo no improviso aqui. É só na malemolência do moleque doido assim, ó. Enfim. Inclusive, eu tô com medo, né, mano. Vai que apareça o Jeff, The Killer ou Slenderman, né. Então, eu espero que não, né. Então, vamos deixar o like pro Keita aqui e pra mim também, né. Enfim. Galera, mais uma vez eu falo. Mano, a gente tá chegando aos 18 mil inscritos. Então, por favor. Dá humildade. Deixa a tua inscrição aí que eu aposto que vocês não vão se arrepender. Sempre, sempre tem vídeo de react meio dia, beleza. Então, tá dado o recadinho. E, mano, são três vídeos por dia. De manhã tem, tipo, uma série que eu faço de quanto ganha barra analisando. Uma gameplayzinha. De meio dia tem react, mano. Sempre um reactzinho. Trap, geek. Yo! Da Kayarou, tá ligado? E, de noite, geralmente é live ou vídeo. Então, é isso aí. Deixa muito like. Escreve aí. Keita Beats é nóis. Cara, eu curti bagarai. Olha só que creepypasta delícia, né. Podia trazer uma creepypasta da... É The Evil Nun, né. Que eles criaram aí da freira, né. Então, ia ser legal. Então, era isso. Deixa muito like. Valeu, falouz e fui!